Eu acho que por falta de espaço e comunidade Olha aqui a água ali Descaixar d'água Sem cadeado, sem nada, R$ 5,99 Você paga lá dentro e pega aqui fora E além disso também Esse daqui, ó Esse daqui é a água É o líquido pro limpador de para-brisa que não congela Também tá aí, você paga lá dentro e pega e vai embora E o gelo? Tá aí, ó, dois dólares Por bolsa de Dez libras aí, tá vendo? Não tem cadeado Pagou lá dentro, vem aqui fora Pega e sai andando Entendeu? Olha aqui, ó, a parada aqui, ó Olha lá, um vovô 780 Vermelho com a refrigerada